De acordo com as investigações, seis pessoas estão envolvidas na morte do pecuarista Agno Raineri, de 42 anos. O ex-sogro dele, Cacildo Amaral, é o principal suspeito de ser o mandante do crime. Ele não aceitava a divisão de bens entre a filha e o ex-genro, por causa do divórcio. Cacildo chegou a ser preso, mas foi solto dias depois. Segundo a polícia, ele repassou uma quantia de 150 mil reais para o advogado Gueri Francisco Marques, para que ele contratasse criminosos que matassem Agno. O sogro teria comunicado ao advogado que precisaria de dar um jeito na vítima. O advogado afirmou que seria por 150 mil. E aí, o sogro concordou e repassou em duas vezes 75 mil para o advogado, cujo valor teria sido repassado para o ex-agente penitenciário de São Miguel. Esse ex-agente penitenciário de São Miguel contratou um ex-agente penitenciário aqui de Goiânia para contratar os executores. Então, esse ex-agente aqui de Goiânia contratou o que daria suporte e fuga e esse que deu suporte e fuga contratou o atirador. O jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade ao interrogatório do homem que deu fuga ao assassino. Ele conta que receberia uma quantia de 10 mil reais para que acompanhasse a execução e desse fuga ao executor. Disse também que recebeu 3 mil reais de adiantamento por parte de um intermediário. E confirmou que a motivação foi o desacordo financeiro entre a vítima e a família de Cacildo. Esse vídeo mostra o momento da execução. Agno chegava na loja onde trabalhava quando o assassino desce da moto, atira e foge. Agno morreu no local. A moto foi encontrada horas depois, abandonada e incendiada numa mata do município de São Miguel do Araguaia. Em depoimento, Cacildo Amaral disse que nem ele e nem a família dele tiveram qualquer participação no crime. Disse também ter ouvido boatos de que Agno mexia com a agiotagem, mas não soube dizer para quem ele emprestava dinheiro e nem se alguém o ameaçou. Além disso, Cacildo disse que repassou 10 mil reais para a arrecadação do sindicato rural para o pagamento de uma recompensa para quem informasse a autoria do crime. Segundo Cacildo, ele tem interesse no esclarecimento do caso, já que Agno fazia parte da família dele. De todos os envolvidos, apenas Cacildo está em liberdade. A polícia não confirmou se vai pedir a prisão dele novamente, mas deve concluir o inquérito o quanto antes. Como se trata de pessoas presas, nós temos que concluir o inquérito até a semana que vem.